Música Nós estamos aqui reunidos com as equipes escolares para que a gente possa fazer um balanço das ações do ensino médio integral do primeiro semestre. Música Entre todos os temas importantes que vamos discutir aqui, o de hoje, para toda a equipe escolar, ele é fundamental, que é a questão do protagonismo juvenil. Durante o semestre inteiro, eles cursaram disciplinas eletivas, por escolha própria, a partir do entendimento do que ele quer para a sua vida. Agora, eles vão falar de todo esse processo, da construção do processo do protagonismo juvenil na escola. Nosso projeto é sempre focado em ajudar ao próximo. Nós estamos na escola arrecadando alimentos, roupas, coisas que podemos passar para o nosso próximo necessitado. Essa parte do protagonismo, ela ajuda a gente a ser uma pessoa melhor. O meu projeto, ele é formado para a gente apresentar um desfile que acontece na minha cidade, dia 7 de setembro. Eu tenho apoio dos diretores, tenho apoio dos professores, tenho apoio dos meus amigos. Minhas notas subiram, assim, eu sou... agora eu peço muita atenção. Antes eu não me interessava por nada, agora eu mudei. Eu fui falar sobre o clube de cinema, né? Só é líder do clube de cinema. E esse ano a gente foi falar sobre clínica ou dependência. E a gente resolveu fazer uma abordagem diferente, né? Que realmente era para levar um outro tipo de reflexão para os alunos. Os clubes juvenis e as executivas têm crescido bastante e têm sido uma das coisas mais legais da escola. Eu achei bem interessante que é um retorno que a gente tem sobre aquilo que está acontecendo nas outras escolas e o grau de envolvimento que eles estão tendo com esse projeto. Eu acho que é a primeira vez que, na história da educação, que a gente valoriza mesmo esse protagonismo juvenil. É o aluno atuando, é o aluno sendo realmente sujeito e objeto, né?